Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem, bem-vindos ao canal. A gente se hospedou num dos hotéis mais tradicionais de Portugal e vou contar tudo pra vocês. Fica comigo que depois da vinheta a gente vai apresentar pra vocês a pousada Viana do Castelo. A próxima parada escolhida no nosso projeto Desbravando Portugal de Norte a Sul foi na belíssima cidade de Viana do Castelo. Gente, pra quem tem curiosidade, Viana do Castelo fica localizada mais ou menos 77 quilômetros do porto, cerca de uma hora e vinte, uma hora e meia de viagem de carro. Em Viana do Castelo escolhemos ficar em um hotel centenário tradicionalíssimo de Portugal e que me contaram tinha a vista mais linda de Viana do Castelo e a das mais bonitas do mundo. Escolhemos ficar na pousada Viana do Castelo. Funcionando desde 1979, a pousada Viana do Castelo se destaca na paisagem com sua beleza e sintuosa elegância. Por dentro, acredite, ela encanta ainda mais. Com belíssimos espaços de convivência e uma decoração espetacular, o charme do exterior reflete no interior, criando uma experiência única e especial. Agora que vocês já viram como a pousada Viana do Castelo é belíssima, por dentro eu vou mostrar os quartos que a gente ficou pra vocês. E, gente, que quarto incrível. O quarto extremamente confortável e aconchegante. O banheiro belíssimo, muito espaçoso, com banheiro e secador de cabelo. O quarto tem 14 metros quadrados, uma cama super confortável. A decoração vintage que eu amei, porque traz uma beleza do resto do hotel para dentro do quarto, tornando a experiência de se hospedar no hotel ainda mais fabulosa. E falando em experiências fabulosas, a varanda com vista para o mar e para a Capela de Santa Luzia é realmente um espetáculo à parte. A localização excelente no hotel do cume de uma montanha traz com ela a vista panorâmica da cidade de Viana do Castelo. E, gente, é de tirar o fôlego. Uma vez devidamente instalados, era hora de explorar e conhecer a bela cidade de Viana do Castelo. Começamos o nosso passeio pela Capela de Santa Luzia, que fica pertinho do hotel, inclusive dá para ir a pé. Gente, a Capela de Santa Luzia é uma parada obrigatória para quem vai em Viana do Castelo. É um monumento realmente único, com uma das mais belas vistas que eu já vi. Então, eu recomendo muito a visita. Continuamos pelas belas, lindas e históricas ruas da cidade, gente, que são maravilhosas. Você não vai se arrepender de conhecer. A cidade é realmente muito linda e eu recomendo a todo mundo que vai em Portugal conhecer Viana do Castelo, porque realmente vale muito a pena. Hora de falar um pouquinho da gastronomia da pousada Viana. Viana do Castelo. E eu vou começar pelo café da manhã. Gente, o café da manhã, simplesmente espetacular. Surpreendendo com a enorme variedade de produtos. Era até difícil de escolher, gente. Nessas horas, eu queria, sinceramente, ter três estômagos. Mas a qualidade também é um ponto a ser destacado. Gente, estava tudo muito delicioso e muito fresquinho. Foi um dos melhores cafés da manhã que eu já tomei na minha vida. Gente, o salão é simplesmente um ponto extra a ser admirado. Além do salão ser belíssimo, ter essa vista perfeita para a Capela de Santa Luzia e para o mar. Gente, acordar e tomar um café da manhã, Deyses, é uma experiência surreal. Nós também recomendamos muito que você experimente o almoço ou o jantar do restaurante, do hotel. Gente, nós almoçamos lá e ficamos apaixonados pela comida. Simplesmente assim, deliciosa. Se você tiver a oportunidade, gente, não hesite porque você não vai se arrepender. Então, gente, não tem o que dizer. A gente simplesmente almoçou a hospedar na pousada Venda do Castelo. Foi uma experiência muito única. Foi uma experiência muito bacana. A equipe, todo mundo muito prestativo, muito simpático, gente. A gente realmente adorou a nossa experiência. Algumas informações adicionais, gente, o hotel conta com estacionamento. Eles ainda têm uma piscina com a vista maravilhosa, que vocês já sabem. E um spa, ou seja, né, gente, o paraíso. Agora vamos ao que interessa, né, gente? Vamos falar de valores. As diárias nesse quarto que a gente se hospedou estão em cerca de 230 euros se hospedando pelo book e não inclui café da manhã. Gente, é isso, galera. Espero que tenham gostado. O vídeo fica por aqui. Um grande abraço e tchau!